Rogério Ortega já está no estúdio, salve, salve, Ortega, seja bem-vindo, que alegria poder falar de dicas para o fim de semana, espero que todos se divirtam e tenham algum refinamento com as dicas culturais desse quadro do Papo Antagonista, que é o Papo Cultural. Salve, salve, o que você traz para a gente hoje? Salve, salve, Felipe, boa noite, boa noite, espectadores, pessoal do chat. Olha, já que o STF tem estado tanto em evidência no Brasil, nos últimos anos, digamos assim, eu resolvi fazer uma seleção de filmes de tribunal para você, espectador do Papo Antagonista, que ainda não os conhece, se divertir nesse fim de semana ou em outros. Eu escolhi dois clássicos dos filmes de tribunal, são filmes que já tiveram remakes, eu sugiro a vocês que não vão atrás dos remakes, vão nos clássicos. Os dois filmes são da década de 50, por coincidência, feitos no mesmo ano, em 1957. E os dois estão disponíveis para alugar no Amazon Prime e na Apple TV a partir de R$ 11,90. O primeiro que eu quero indicar é Testemunha de Acusação, que é um filme de um dos meus cineastas favoritos da Hollywood clássica, que é o Billy Wilder. O filme é de 57. Ele é baseado numa história da Agatha Christie. O personagem principal, na verdade, é um advogado, Sir Wilfred Roberts, que é interpretado pelo grande ator Charles Lawton. É um advogado que acabou de ter um infarto, os médicos recomendam que ele não beba, não fume e não atue em nenhum caso no tribunal. Só que ele fica intrigado com a história de um sujeito aparentemente simpático, chamado Leonard Vaux, que é interpretado pelo Tyron Power, e que aparentemente assassinou uma viúva rica. Ele acredita na inocência, o advogado acredita na inocência do Leonard, resolve defendê-lo. E aí a suposta mulher desse cara, Christine, que é interpretada pela Marlene Dietrich, aparece dizendo que, na verdade, os dois não são casados e disposta a depor como testemunha de acusação contra o suposto marido. Daí o nome do filme. Tem um monte de reviravolta, um monte de plot twist, muito humor negro, que era característico do Billy Wilder, o personagem do advogado, divertidíssimo. E eu não posso revelar mais do enredo, porque vou dar spoilers, mas garanto que vocês vão se divertir. E é talvez o filme mais Hitchcock que o Billy Wilder fez. Ele contava que volta e meia... Acho que o Hitchcock contava que volta e meia ele era cumprimentado pelo filme e dizia, não, esse não é meu, esse é do Billy Wilder. Enfim, vale a pena assistir. Testemunha de acusação de 1957. Dois anos antes do Quanto Mais Quente Melhor, que é um clássico do Billy Wilder. Isso, filmaste nele. Filmaste com comédia. Exatamente. Amigos, amigos, negócios à parte. Veio depois, ali no começo da década de 80. Vários clássicos aí dirigidos pelo Billy Wilder. E o nosso Rogério Ortega pescou aí um filme de tribunal. E o outro, acho que é mais clássico ainda, né, Ortega? O outro talvez seja o meu filme de tribunal preferido, que é Doze Homens e uma Sentença, que foi filmado pelo grande Sidney Lumet em 57. Esse também teve remakes. Não vão atrás dos remakes, vão no original. Doze Homens e uma Sentença é o seguinte, caso você não conheça o filme. Doze integrantes de um júri, estão reunidos numa sala para decidir um caso, sobre um caso de um adolescente que aparentemente cometeu um assassinato. E tudo parece indicar que o jovem, de fato, cometeu o assassinato. E onze desses jurados estão dispostos a condená-lo à morte. Menos um, que é o personagem do Henry Fonda no filme. Os personagens não têm nome, aliás. São todos jurado número um, número dois, acho que o do Henry Fonda é número oito. Ele tem dúvidas. E aí eles precisam tomar uma decisão unânime. Não podem sair dali com onze concordando e um discordando. E aí o personagem do Henry Fonda começa a conversar com os outros, estão impacientes, têm outros compromissos, querem sair da sala, que está quente, etc. Ele começa a conversar com os outros e começa a convencer os outros lentamente de que o caso não é tão simples quanto parece. É um filme de uma hora e meia, pouco mais de uma hora e meia, que se passa praticamente inteiro dentro da sala do tribunal, que os doze estão discutindo, e prende a sua atenção do começo ao fim. É muito, muito legal. Eu recomendo que vocês vejam, caso não conheçam. O primeiro filme, longa-metragem do Sidney Lumei, foi uma grande estreia. Já na estreia ele produziu esse clássico. E você fez muito bem de trazer esses filmes com essa introdução comparativa ao que a gente está acostumado a ver no Brasil. E a grande diferença, eu estava pensando aqui enquanto você falava e me lembrando de Doze Homens e Uma Sentença, é que realmente se debate o caso específico. Quer dizer, no Brasil, o que a gente vê é ministro, aliado, do réu, a gente vê articulação política nos bastidores, muitas vezes você tem uma série de elementos que sugerem uma combinação de votos, as pessoas muitas vezes já sabem o placar antecipadamente conforme o alinhamento político do ministro do Tribunal Superior com algum personagem envolvido no processo, seja o próprio réu, seja o advogado, seja o réu, não só no sentido de alinhamento direto, mas às vezes o réu que é um inimigo político. E nesse filme, acho que principalmente, e é um filme muito marcante nessa série de filmes de tribunais, porque ali é um júri, na verdade, você tem uma discussão técnica, uma tentativa argumentativa de persuasão no nível da racionalidade com base nos fatos, com base na margem de dúvida que o caso deixa. Então é muito interessante, porque, obviamente, você vai se envolvendo, você vai refletindo, e aquilo, claro, é uma inspiração, e muitas vezes até é uma forma de convencimento de estudantes partirem para a vida do direito. Eu adorava todos esses filmes, quase fui fazer direito por causa deles, mas realmente faz você desenvolver até o raciocínio lógico, a capacidade de expressão, você avaliar as técnicas de convencimento com base nos fatos. E no Brasil, a gente não vive isso. A gente vive ali, muitas vezes a gente assiste a tribunais que são arquipélagos, cada um é uma ilha, que não há uma comunicação, é um diálogo com base numa realidade comum e uma capacidade de se convencer uns aos outros. Então, vale muito a pena ver o que é a análise de um caso específico de verdade. E eu não posso deixar de sugerir aqui um clássico mais recente das jovens gerações, que é a questão de honra, questão de honra com o elemento estelar, com o Tom Cruise como advogado, com a Danny Moore, com o Sam Pollack, com o Kevin Bacon, com o Kiefer Sutherland, e principalmente Jack Nicholson, no papel ali do coronel, que faz um trabalho absolutamente extraordinário. Se não me engano, foi Oscar de ator coadjuvante por questões de honra. É possível, é bem possível. Daqui a pouco o checo aqui no Google. Mas tem aquela declaração, I want the truth, you can handle the truth. You can handle the truth. É, várias frases ali da tentativa de forçá-lo a admitir o Código Vermelho. E aquele filme também é maravilhoso em termos de tribunais. E muitas vezes os estudantes de direito que acham que vão viver aquilo ali, eles vão viver a advocacia no Brasil e vão ver que vão enfrentar muito mais burocracia do que todo aquele glamour de um caso interessante que, assim como no Doze Homens de uma Sentença, é debatido nas suas nuances, há todo um trabalho de investigação para ver o que é possível. De repente, você tem a defesa, a acusação ali numa situação bastante desconfortável e falando o que resta para a gente, só resta para a gente provocar a testemunha para ver se ela solta no tribunal alguma coisa. Clássico de estudo americano também. É tudo realmente conduzido de uma maneira muito inteligente e muito bem representado. Agora, realmente, é um contraste muito grande com a justiça brasileira, Ortega. Sem dúvidas. Os shows que a TV Justiça costuma exibir são particularmente tediosos, né? Exatamente. Mas ficam as dicas aí. Você no chat também pode lembrar outros filmes de tribunais. Eu agradeço imensamente a Rogério Pega. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana, Felipe. Bom fim de semana, espectadores. divirtam-se com o juízo, comportem-se e até sexta-feira que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri